Fala galera, beleza? Wesley Macedo aqui. E aí, tá afim de comprar um microfone custo-benefício por menos de 150 reais pra cantar na noite ou onde você quiser? Não sai daí! Antes de mais nada, se inscreva aqui no canal, ativa o sininho pra receber as notificações pro YouTube sempre mandar as novidades que sairão por aqui. Bom galera, hoje tem em minhas mãos aqui o KSR KS58 e o KSR Pro KM58. Ambos são KSR Pro, tá? Mas um é KS58 e o outro é KM58. Eu vou mostrar pra vocês aqui, vou tirar da caixa, mostrar o que vem dentro. Pra vocês terem uma ideia, às vezes você quer comprar um microfone e não sabe escolher e fica em dúvida, tem muitas opções, mas esses dois carinhas aqui tenho certeza que vai te agradar bastante. são microfones com uma construção muito legal e que te dá aí um feedback, um suporte pra você cantar na noite, cantar em casa, onde você achar melhor aí na festa da sua família. Tenho certeza que vai ser muito bacana vocês conhecerem esses dois produtos que o Cadu, inclusive da KSR Brasil, queria agradecer aí por ter mandado esses dois equipamentos aqui pra gente trazer no canal. E tô muito feliz de poder estar com essa parceria aí com a KSR. Obrigado, Cadu, mais uma vez. Bom, então eu vou começar então com esse carinha aqui, vou mostrar pra vocês o KS58. Vou mostrar a caixa com mais detalhes aqui pra vocês. Ó, aqui algumas informações na parte de trás. Eles têm um capricho muito bacana com a embalagem, né? Começando aqui, muito bem feita. Então eu vou mostrar aqui dentro da caixa o que tem. Aqui já podemos ver o microfone. Já aqui no plástico bolha. E ó, ele vem completo, pessoal. Muito bacana isso, porque às vezes você compra um pedestal de microfone e ele não vem com cachimbo. E aqui, nesse caso, ó, vem com cachimbo pra você colocar no seu pedestal de microfone. Vem com um cabo, ó, bem bacana. É um cabo grande, ó. É muito legal, porque às vezes você compra os microfones que vendem de outras marcas, que o cabo é pequeno, aí às vezes você tem que comprar uma extensão. E esse cabo não, ó. Pelo que eu tô vendo aqui, ele é bem grande, né? E vai te ajudar bastante aí pra você não ficar muito próximo da caixa, enfim, pra não ter que passar por esse perrengue, digamos assim, né? E aqui tem o bastão, o microfone. E temos, ó, temos mais uma coisa aqui dentro da caixa, que é... Olha só, vem uma bagzinha pra você guardar o seu microfone, ó. Bem legal, uma bagzinha de couro, né? Um corino, enfim. Tem aqui o zíper aqui que você fecha, coloca o microfone aqui dentro e protege ele, guarda ele da melhor forma. E a caixa vem um manualzinho de instrução. Vou colocar aqui, ó. Manual de instrução, mostrando alguns detalhes do microfone. Aqui mostra alguns detalhes técnicos do microfone dinâmico, né? Mostra como que você deve pegar da maneira correta, segurar o microfone da maneira correta. E vou mostrar pra vocês daqui a pouco. E aqui temos o microfone em si, né? Que é o... Olha só, KS58. Ele é um modelo bem padrão. É um microfone padrão mesmo, conhecido aí mundialmente por esse formato, né? E o que eu posso dizer a primeiro momento, que ele tem essa estrutura aqui... Eu já falei num vídeo que eu fiz, que eu indico quatro microfones por menos de R$200, que eu falo que o microfone tem que ter essa haste, né? De metal, tá? Porque se for de plástico, aí já não passa tanta confiança, tanta segurança no produto. Então eu recomendo sempre microfones com a haste de metal, que é o caso desse daqui, ó. Bem duro, tá? Bem bacana mesmo. Botãozinho de liga e desliga aqui. Certinho, globo. Enfim, é um microfone que tem uma aparência e uma qualidade muito legal. E ele é pesado, tá? Ele é pesado, né? Levinho, não. Então isso também traz uma segurança maior no equipamento. Agora vamos tirar da caixa o KM58, né? Que é esse daqui, ó. Ele já é um pouquinho diferente do outro, né? Vem com algumas informações também na caixa. Essa aqui, ela já vem com uma... Com esse... Com essa proteção aqui do lado de fora. Ela não é impressa na caixa, né? A caixa branca, normal. E aqui, o que vem dentro desse modelo aqui, vem também no outro, tá? Então é a mesma coisa, os itens que vêm nesse modelo aqui. A única coisa que muda é o microfone em si, ó. Então o cabo é o mesmo, vem a bagzinha, vem o cachimbo. Bem legal, vem o manual de instrução, que é a mesma coisa. Então o kit dos microfones são os mesmos. A única coisa que muda é o próprio microfone em si. Esse aqui é o KM58. Ó, bem legal. Também a mesma coisa. Aste de metal, globo também. E aqui, ó. O liga e desliga dele, ele tem essa decoração, né? Em metal aqui, enfim. Em cromado, né? E bem tranquilo também. Padronizado, é um formato padrão, né? De microfone. Eu acho que é bem legal, porque... Não fugir muito da linha de design no sentido do microfone em si. Porque o mercado de tecnologia e de equipamentos, Muitas vezes se você foge muito do design, não dá certo, né? Pode ser até o equipamento que seja bom, mas às vezes não dá muito certo. Então, nesse caso aqui, a KSR tá trazendo aqui dois modelos que são bem padronizados. E o importante é o som ser bom. É isso que importa. Ter qualidade no equipamento em si, na estrutura dele, na matéria-prima. E também ter o qualidade de som, que é o principal. Agora vamos para os testes, né? Eu vou ligar os dois aqui na caixa de som. Pra gente ter uma ideia. Até peço pra você, nesse momento, colocar um fone de ouvido. Pra você conseguir ouvir melhor. E eu vou fazer o teste. Vou ligar na caixa de som aqui. O som vai estar ambiente. Então, eu vou dar as minhas impressões. Espero que eu consiga passar a diferença aí pra vocês. E vou ligar aqui e fazer os testes agora. Bom, pessoal. Então, vamos começar os testes. Já estou aqui com o KM58 ligado na caixa de som. E, nesse momento, eu peço pra você colocar um fone de ouvido. Pra você ter uma noção melhor. É claro que não dá pra ter uma ideia exata do som. Mas, pelo menos, dá pra ter uma noção melhor com o fone de ouvido. Beleza? Então, eu vou ligar ele aqui. Um, dois, som. Testando. Ele já está ligado na caixa. Um, dois. Testando o som. A impressão que eu tenho é que ele é um microfone um pouco mais equilibrado. Então, dá pra você ter uma noção ali de grave, médio e agudo. Já está bem equilibrado. Não digo que é mais pro grave. Mas, dá pra ter uma noção do agudo também. Geralmente, nas letras S. No S. Dá pra você ouvir mais o agudo. Então, eu achei ele bem equilibrado o som. A caixa está no flat. Inclusive, eu deixei a equalização no flat. Pra não favorecer nenhuma frequência. Então, basicamente, é ok. É um microfone bacana. Está bem nítida a voz. Dá pra ouvir bem. E achei ele mais balanceado em relação às frequências. Vamos testar, então, agora o KS58. Um, dois. Som. Testando o som. Teste. Um, dois. Som. Som. Ei. Esse microfone, ele tem um pouquinho menos de agudo do que esse. Tá? Então, esse aqui você consegue ouvir mais as frequências de agudo, de grave. Ele é um pouquinho mais equilibrado. Esse daqui, ele já puxa um pouco mais pro grave. Tá? Então, se você gosta de um microfone mais grave. Isso é bom, porque às vezes você tem uma voz mais fina do que a minha. A minha é um pouco mais grossa, né? Mais grave. Então, se você tem uma voz mais fina, talvez vá te ajudar mais. Mas, nada impede de você equalizar na sua caixa, equalizar na sua mesa de som, pra chegar no timbre ideal. Dá pra ouvir bem aqui a voz. Dá pra ouvir bem, assim, as nuances ali das frequências. Mas esse microfone aqui, ele tem um pouquinho mais de agudo. Tem um pouquinho mais de equalização, digamos assim. Tá? Então, mas não é ruim. É um microfone bom também. Os dois são muito bons. E tenho certeza aí que nessa faixa de preço, o custo-benefício é muito bacana. Bom, pessoal. Como vocês viram, então, testei os dois microfones. Está aprovado. São microfones de sonoridades diferentes. Aí você vai precisar equalizar conforme a sua mesa de som, a sua caixa. Mas, de um modo geral, são microfones que eu recomendo pra você comprar. Até R$150,00 aí, ó. Muito barato. Que vai te trazer um suporte bacana na noite, em casa, onde você for utilizar. E KSR está de parabéns pelos modelos aí. Muito legal mesmo. Recomendo os dois, tá? Pra você. Se você quiser comprar. Mais uma vez, repito. Os links estarão na descrição. Link de compra. Link do site da KSR. Lá vai ter... Quando você entrar lá no site, vai ter lá o ícone do WhatsApp. Entre em contato com eles pra vocês adquirirem um dos modelos. Beleza? Ou adquire os dois também, né? Se você quiser. Tá bom? Então, vou ficando por aqui. Valeu!